Olha, nós estamos no Centro de Saúde de Jauna Marques, onde também funciona a Secretaria de Saúde do município de Santa Inês. Quem vai dar maiores detalhes como está o andamento dessa vacinação, como foi esse dia de vacinação é a Daniela Ripado, que é a coordenadora de imunização. Daniela, fala pra gente quantas doses chegaram, de que forma foi distribuída e como é que foi esse dia. Foi tranquilo? Para os adolescentes, de 12 a 17, nós recebemos 972 doses de Pfizer. Eles foram distribuídos em três pontos, na Igreja Batista Betel, para a faixa etária de 15 a 17, na Matriz e na Escola Poeta Antônio José, para a faixa etária de 12 a 14 anos. E na maçonaria, a gente segue com 18 mais, segunda dose. Policlínica também está atendendo gestantes e puérperas. Alguns pontos já finalizaram a entrega de senhas e a gente acabou nas doses, a gente aguarda novo recebimento. Estamos também hoje fazendo a vacinação na zona rural, no São José do Aterrado, para essa faixa etária de 12 a 17. A vacinação na zona rural também segue, conforme o cronograma da equipe. Ainda falta um percentual e tão logo cheguem doses, a gente vai estar retomando e pede que eles compareçam aos pontos de vacinação, já com os documentos, organizem, cartão do SUS, identidade, CPF, para estar comparecendo ao ponto, para estar recebendo a dose desse imunizante. Uma pergunta que muita gente tem dúvida. Após a conclusão e a vacinação desses jovens de 12 anos, qual procedimento? O Ministério da Saúde já deu diretrizes? Essa idade pode baixar, deve baixar? Como é que deve proceder as secretarias municipais de saúde? Ainda não foi aprovado para a faixa etária menor do que 12 anos, então as pessoas com idade de 11 anos, menor que 11 anos ainda, infelizmente, ainda não vão poder ser vacinadas. A Anvisa não liberou o uso da vacina para esse público, então a gente segue no aguardo de liberação. Então, enquanto não liberar, a gente não vai poder estar baixando a faixa etária. Então, no momento, são somente as pessoas acima de 12 anos que estão liberadas para fazer uso das vacinas contra a Covid-19. Obrigado, Daniela, pelas informações mais uma vez. Nós também acompanhamos como foi a vacinação no município de Pindaré. O município de Pindaré também fez a adesão, conseguiu baixar a idade para 12 anos e essa vacinação foi realizada no Engenho Central da cidade de Pindaré. Foram mais de 700 doses e em menos de duas horas essas vacinas acabaram. Já na tarde também dessa quarta-feira o município recebeu um pouco mais de 300 doses. Porém, a vacinação só deve ser retomada na sexta-feira. Tudo isso por conta do Engenho Central, que é o ponto de vacinação hoje de Pindaré, o ponto principal. É onde está sendo realizada a vacinação da Pfizer. E o Engenho Central tinha uma programação para esta quinta-feira. Por isso, não foi possível dar continuidade a essa vacinação. Somente nesta sexta-feira deve acontecer a vacinação na cidade de Pindaré, ser retomada a vacinação. Eu conversei com o Ricardo Gomes, que é o secretário de Saúde do município de Pindaré, e ele deu maiores detalhes sobre a vacinação no município. Confira. Como a gente tem falado anteriormente, precisa de um local aclimatizado. E o Engenho Central já tinha uma programação para fazer nesta quinta-feira e nos liberou espaço para sexta. A gente vai continuar com pouco mais de 300 doses, vai trabalhar como a gente está trabalhando no sistema de SEM, para nos gerar aglomeração. E a gente vai continuar fazendo de 12 anos ou mais. A gente fez um chamamento de 17, a gente percebeu que o público estava pouco. Aí a gente resolveu baixar para 15, continuava do mesmo jeito que a gente baixou para 12, cresceu, tem uma crescente e acabou muito rápido a vacina. Fala para a gente como é que está essa questão do controle em relação ao Covid-19 no município de Pindaré. Sim, os dados epidemiológicos estão mostrando que a gente teve uma queda acentuada no número de casos. A gente está há alguns dias sem registrar óbito no município. E a gente está fazendo um trabalho de sanitização nas principais vias do município, com carro, pipa. E nos locais onde geram aglomeração, banca, as lotéricas, todas as autarquias públicas do município, com a equipe, fazendo essa sanitização com as bombas manuais. E em relação à zona rural, como está sendo essa vacinação? Essa vacinação está caminhando um pouco mais lento, porque, por exemplo, chegou agora 340 doses de Pfizer e chegou 300 de Coronavac. Essas 360 de Coronavac a gente encaminhou já para o interior, como a gente encaminhou também mais 300 na quarta-feira. Então a gente está caminhando. Há uma diferença bem grande, mas a gente está continuando mandando essas doses que podem ser administradas no interior para baixar também essa faixa etária lá na zona rural.